Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Eu sou o Júnior do canal Pobre no Japão e para vocês que estão chegando agora e ainda não são inscritos, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações e seja muito bem-vindo ao meu canal Pobre no Japão. E vamos dar início a mais um vídeo sobre energia solar direto do Japão e no vídeo de hoje pessoal, eu irei mostrar a mudança que eu fiz aqui no meu sistema, a reforma que eu fiz. No vídeo anterior, eu tinha mostrado para vocês que eu estava desmontando o meu sistema para eu fazer uma reforma na minha bancada de baterias e tal, aí eu já consegui montar a minha nova bancada, eu já fiz um novo quadro aqui atrás também, puxei novas fiações, aí eu vou mostrar para vocês agora como é que está o meu sistema hoje, depois da grande reforma que eu fiz, firmeza? Então bora. Meu sistema ficou assim, depois de ter passado por uma leve reforma, praticamente uma semana na reforma no meu sistema parado, aí eu vou mostrar para vocês o que eu acrescentei a mais, o que mudou no meu sistema, firmeza? Então, a primeira coisa que eu acrescentei a mais foi esse madeirite, que eu peguei uma folha de madeirite e coloquei por inteiro e recortei um pedaço de madeirite também e coloquei bem aqui no fundo, onde ficava a minha tinga bancada de baterias. E como vocês podem ver, eu já até peguei o nosso inversor aqui na parede, só esperando chegar novas baterias para botar ali para ferver, pessoal. E coloquei essa lembrancinha, que inclusive foi do amigo meu aqui do Japão, que ele foi passear uns tempos atrás no Brasil, aí ele trouxe de lembranças, já aproveitei e até grudei na parede aqui para dar um tchan no sistema. Cochão de bola, né galera? Brasil, mas eu acho que esse zil aqui está meio errado, hein? Eu acho que não é com Z não, acho que é com S o negócio que se escreve. O cara que fez esse negócio aqui, eu acho que ele se enganou no Z, pessoal. O que mais mudou aqui, na verdade, foi a bancada de baterias, né pessoal? Porque antigamente a minha bancada de baterias ficava de pé, eu só conseguia colocar no máximo 8 baterias automotivas. Agora, eu tenho espaço para colocar 6 baterias em cima, pretendo colocar mais 6 no meio e mais 6 na última prateleira, formando ao todo 18 baterias automotivas. E eu fiz uma mudança também, pessoal, nos fios, nos cabos, né? Que vem lá das placas solares, que entra para o nosso controlador de carga. Antigamente ele ficava passando pelos lados aqui, ficava aquela coisa, um monte de fio espalhado, aquela coisa meio feia. Aí, eu joguei ele por cima, né? Fiz dois buracos aqui com a broca, não vai dar para vocês verem que está meio escuro. Aí, daqui, ele já entra direto para o nosso disjuntor, do disjuntor ele já vai direto para o nosso controlador de carga. Aí, do controlador, já sai direto para as baterias e o fio. E já aproveitei também, pessoal, já fixei o meu sonho aqui na parede. Ainda falta fazer as ligações tudo certinho. É, porque futuramente, quando eu tiver mais baterias em mão, eu acho que só o Paul MR aqui, ele não vai dar conta de reabastecer as baterias e deixar minhas baterias sempre cheias para eu poder utilizar à noite, né? Na parte da noite. Aí, eu colocando dois controladores, um de cada lado, para fazer a função do carregamento das baterias, eu acho que aí daria certo. E o tamanho da bancada aqui, pessoal, ficou o seguinte. De comprimento, eu fiz ela de 1,15m de largura. De altura, pessoal, eu construí ela com 90cm. E agora, de um andar para o outro, do segundo andar para o terceiro andar, eu construí ela um pouco mais largo dessa vez, porque na antiga bancada, eu não tinha muito espaço para me fazer as manutenções nas baterias, né? Então, nessa bancada aqui, eu resolvi fazer ela com 40cm cada andar. Futuramente, se eu precisar fazer alguma manutenção, algum rodizo e algumas baterias, principalmente no segundo e no terceiro andar, agora eu vou ter espaço suficiente para eu poder trabalhar em cima delas, né? Agora, o nosso sistema já está em funcionamento, como vocês podem ver, né? Já está tudo ligado, só está faltando o básico mesmo agora, que é rapidinho, que é só ligar os equalizadores de baterias, né? Ligar os dois equalizadores e finalizar com os medidores de voltagem DC, que normalmente eu costumo usar, pessoal, para quê? Para eu saber como está cada voltagem de cada bateria, né? Ainda mais que trabalhe 24 volts, é sempre bom nós ter o controle das nossas baterias. E comentem aí depois o que vocês acharam do nosso novo sistema aqui, do nosso novo projeto, depois de ter passado por uma leve reforma. E não vai esquecer de comentar sobre esse carinha aqui, hein, pessoal? O Brasil, escrito com Zé. Show de bola, né? Então, se vocês chegaram até o final desse vídeo, muito obrigado a todos. E para vocês ainda que não são inscritos, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho da notificação e até o próximo vídeo. Falou, obrigado a todos, valeu!